São os detalhes que fazem a diferença. O visual para a virada do ano precisa ser leve, sensual e fácil de realizar. Para a pele negra, alguns truques realçam a beleza natural. Poliara gostou da produção? Eu gostei dos tons que ele colocou no meu rosto, realçou bastante a minha cor. O mais importante é manter o visual mais natural sempre que possível, garante o cabeleireiro. Já para as mulheres de pele clara, os tons fortes podem fazer parte do visual. Com a maquiagem da Giovanna pronta, chegou a hora de fazer o penteado para a noite de Réveillon. Ed Alves, o que você vai fazer para o visual da Giovanna ficar mais bonito ainda? Eu pensei em fazer uma coisa não muito difícil para a mulherada que no final do ano quer passar a noite de Réveillon bonita, mas de repente não teve aquele tempo de ir para um salão, não teve um horário. Então é uma coisa simples que ela pode fazer em casa e ficar bonita para a noite de Réveillon. Depois de separado o topo, prendeu a lateral, você simplesmente pode colocar um mousse nesse cabelo para você ter uma consistência melhor, ou simplesmente um spray. O ideal é que você bagunça esse cabelo, joga esse cabelo para trás, sempre afofando ele aqui assim. Jogou para trás, você tem o cabelo preso de lateral, à frente você faz um meio mocano, você pode colocar um spray para ele fixar melhor. Para os cabelos cacheados e crespos, o especialista também tem uma solução para o Réveillon. Finalizado esse penteado, nós temos agora um cabelo todo jogado, por um lado só, preso com três grampos apenas que é fácil para fazer em casa, e aqui ela ainda pode colocar um acessório de cabeça, pode ser uma flor, pode ser um brilho, e ela está pronta para a noite de Réveillon dela com dois tipos de cabelo fácil de fazer em casa. De acordo ainda com o cabeleireiro, existem truques que podem ser feitos com acessórios que toda mulher tem na bolsa. Duvida? Elástico para cabelo, batom, lápis e grampos. Uma dica que eu sempre falo para elas é, um lápis, um batom, uns grampinhos dentro da bolsa, uma liguinha, ela está pronta a qualquer lugar, ela muda o seu penteado, ela faz a make e ela está pronta para qualquer ocasião. A atitude, gostar de ser bonita, e esses três acessórios, grampo, batom e lápis, fechou, uma liguinha, prendeu o cabelo e ela está pronta para todas as ocasiões. Lembrando que alto astral, atitude positiva e muita alegria, também não podem faltar na virada do ano.